Urgente essa triste notícia acabou de nos chegar, luto no mundo sertanejo agora. Cantor sertanejo morre depois de ter carro atingido por homem em fuga no Rio Grande do Sul. Jefferson Machado, de 27 anos, morreu após sofrer um acidente na rodovia RSC 453, em Estrela. A informação foi confirmada na manhã pelo empresário do artista. Ele faleceu, infelizmente. O acidente foi ontem à noite. A Mayara está em estado grave. Que momento difícil, lamentou o empresário. O cantor estava acompanhado da namorada Mayara Dast, também de 27 anos, que foi socorrida e está internada na UTI em estado grave. O carro do casal UGM Cobal foi atingido por uma Ford Ranger. O condutor havia furtado o veículo e fugia da polícia. O delegado Humberto Messa, responsável pela delegacia de Estrela, confirmou a prisão do criminoso após o acidente. O criminoso estava numa Ford Ranger roubada em Farroupilha. Ele se deslocava da serra em direção ao Vale do Taquari. Nessa estrada, que se chama Rota do Sol, tem um posto da polícia militar rodoviária. Ele passou por esse posto, onde havia uma blitz, mas não atendeu a ordem de parada. Então a brigada militar foi atrás dele e teve uma perseguição. E na lombada eletrônica, quase no perímetro urbano de Estrela, o carro do criminoso acabou colidindo contra um GM Cobal, que era tripulado por esse cantor e a namorada.